Oi galerinha de Youtube, meu nome é Arthur e esse é o meu canal e vamos começar aqui com esse jogo de lobo ou da vida né, sobre a vivência, bora começar né, 100% Bem-vindo ao livro de Crest, não sei porque eu não tenho nome de Crest, este é uma história sobre a vida sim, é verdade, uma história sobre o irmão da natureza e não sei o que, uma história que eu sempre creio, acho que eu tenho que criar isso, por favor esta hora da casa a prática primeiros para Pra que de... Pra que de... Pra que de... Pra de... Toma! Toma, 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 toma. Vamos recobrar isso. E aí. A família do Deus do Senhor. Bom poder. A família do Deus do Senhor do Senhor do Senhor. Eu vou colocar Luca, porque Luca vem de Luca. E Luca termina com A, então pode ser ou menina ou menina. Ok. Masculino. Não, eu posso chamar. Vou colocar o nome dele Pedro. Tem que esperar, né? Aham. 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 Eu faço o que eu regalho, mas eu nunca. Eu faço o que eu estou fazendo, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Não, não é? Não, não é? Eu sou o velho também. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 É que ele deve ser um gamba. 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 Tchau, tchau.